A Lua Mimosa! A Lua e Cruziliana do Samba! Vem comigo! Vem comigo! Canta! 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 Canta a realeza! O meu coração é luz e poesia Guiado por o hino e do sonho Nessa avenida Gente padrinho não morre vagão E segue firme pra ser campeão Meu coração é luz e poesia Guiado por o hino e do sonho Nessa avenida Gente padrinho não morre vagão E segue firme pra ser campeão E no lado eu digo é bom É bom sonhar E ver o brilho da coroa em seu olhar É lindo ver A realeza novamente renascer Vencendo as barreiras da vida Seguindo o enredo Na mão do artista Fortalecendo essa corrente sem desanimar Com o clamor do nosso povo Sempre a apoiar Comunidade guerreira Mostrou seu valor Com seu canto sintonia De noite, noite, dia Nem mau olhado Nem bruxaria Suprotou a fé de quem é Mãe alegria Comunidade guerreira Mostrou seu valor Com seu canto sintonia De noite, noite, dia Nem mau olhado Nem bruxaria Suprotou a fé de quem é Mãe alegria Está aí, entrando na avenida A Sociedade Beneficente Cultural Realeza Ela foi fundada em 11 de abril de 1976 Tem como símbolo a coroa Nas cores rosa e lilás O presidente é o Cândido Norberto O carnavalesco, o Guili Guili Diretor de Carnaval, Fernando Gomes Paulinho Branco e Ortunho Diretor de Harmonia, Cândido Norberto O intérprete, Paulinho Durão E o enredo, quem tem padrinho Não morre pagão Sim, ó É luz e poesia Guiado por mim do sonho Unessa, unessa Quem tem padrinho Não morre pagão E segue firme pra ser campeão Pelo coração É luz e poesia Guiado por mim do sonho Unessa, unessa Quem tem padrinho Não morre pagão E segue firme pra ser campeão E mas eu digo é bom É bom sonhar O bom sonhar Primeiro brilho da coroa em seu olhar Em seu olhar É lindo ver A realeza novamente renascer Vencendo as barreiras da vida Seguindo o enredo Na mão do artista Porque tem um Fortalecendo Essa corrente Sem desanimar Com o clamor do nosso povo Sempre a apoiar Comunidade guerreira Mostrou seu valor Com seu canto Sintonia O dia e noite Noite e dia Em mau olhado Em bruxaria Suplantou a fé de quem é para a alegria Comunidade guerreira Mostrou seu valor Com seu canto Sintonia O dia e noite Noite e dia Em mau olhado Em bruxaria Suplantou a fé de quem é para a alegria É tempo É tempo de mudança A excelência desafia Quem goza no nosso show Pintores, capinteiros e brinqueiros Artistas que não brilham ao carnaval Recados e amor Para os herdeiros dessa tradição A voz enviou em Colômbia Que o Alecí Tanto buscou Fatos marcaram a história Exemplos de nossa A nossa vitória Obrigado a quem nos apoiou A nossa eterna reverência Siga Siga E nessa E nessa E tem padrinho Não morre vagão E segue firme Pra ser campeão Meu coração E luz e poesia E a do fulho Do sonho E nessa Avenida E tem padrinho Não morre vagão E segue firme Pra ser campeão E manda eu digo É bom É bom sonhar E ver o brilho da coro E se olhar É lindo ver A realeza Novamente renascer Vencendo as barreiras da vida Seguindo o enredo Na mão do artista Fortalecendo o enredo E a realeza E a realeza está entrando na avenida A última escola A desfilar pelo grupo especial Com a chuva caindo ainda aqui No Porto Seco A última escola A última escola A desfilar pelo grupo de acesso Estão me corrigindo aqui Realmente Eu já estou pensando Carnaval finalizado Em fazer um balanço Então Mas vamos começar falando Então desse início De desfile de realeza Estava dando uma olhada Que ele Chega a ser engraçado O tema da realeza Porque né Acaba sendo eles mesmo Retratando um pouco Da angústia deles Contra esse trauma Do rebaixamento Então eles falam Dos padrinhos Que ajudam eles Ao longo do ano A gente também vê Que é uma escola De comunidade Que ela acaba trazendo Inclusive na comissão de frente As meninas que são ali Da região mesmo O próprio Paulinho Durão Que mora na região Mas assim Acaba sendo engraçado Porque eles acabaram Retratando como tema Uma angústia E uma aflição Que eles acabam tendo De não ser rebaixada Porque agora No grupo de acesso O rebaixamento Implicaria No não desfile deles Por no mínimo Dois anos Eu estou com a expectativa Também que esse desfile Da realeza Porque é uma escola Que já teve Grupo especial Já desceu Para o grupo A E agora Não acessa Então eu realmente Estou com uma expectativa Boa, positiva Que eles façam Realmente um bom desfile Para no mínimo Se manter aí Brincando Com a sua própria Má sorte Vamos dizer assim É um enredo Que qualquer carnavalês Gostaria de fazer Uma sátira Uma coisa alegre De se fazer E tem na frente Do caminhão do som O Paulinho Durão Que é uma pessoa Que tem uma história Muito grande No carnaval Também tem um DNA Que a gente comenta Sempre De carnaval no sangue Eu acho que a realeza Promete um grande desfile E o enredo satírico Bem humorado Também faz falta Muitas vezes No nosso carnaval Que tem prestado homenagens A cidades A pessoas E as vezes Esses enredos Mais bem humorados Mais irônicos E satíricos Ficam um pouco distantes Isso é legal Por exemplo A gente teve Na União da Ilha Esse ano Eles falando Sobre as crianças Então Traz uma leveza Para o desfile De uma maneira geral Então essa diversidade De temas Ela acaba sendo importante Porque ela faz com que O público não canse De assistir também E aí a realeza Sendo a última escola Trazendo uma sátira Ela brincando Com a própria angústia E o próprio medo Acaba dando até Uma leveza Para o final do desfile É bom rir da gente mesmo Eles que estão fazendo Porque isso justamente Desopila Eles estão brincando E eu creio Que vai ser um desfile Realmente De eles brincar Na avenida Rir De tudo que está acontecendo Fazer um enredo Patrocinado As vezes Te prejudica Em não poder fazer O que eles estão fazendo A gente as vezes Fica refém De dinheiro De fazer um enredo Patrocinado E o teu carnaval Fica limitado Porque no momento Que tu tem que contar Uma história De uma cidade Ou de um personagem Tu fica refém De levar tudo Para o desfile Que tu Com o compromisso Que tu tem Com a cidade Ou com o homenageado E um enredo Desse tipo Que nem o ano passado A gente fez O da maquiagem Liberadores Todo dia Te aparece uma ideia Diferente E nada te prende De tu não colocar Aquela ideia em prática Então é muito mais fácil De fazer Com certeza E para encerrar Um carnaval Com um enredo Desse aí Que nem a Kis comentou Não tem coisa melhor Uma coisa abstrata Alegre Para frente Para cima E a cara deles E aí está A bateria de realeza A bateria lá Do morro Da Maria Conceição Onde tem o mestre papai E tem uma coisa Muito importante Na realeza Na Samba Puro A minha primeira escola No grupo Na capital No Porto Alegre Quando eu vim De São Leopoldo Foi o fim Na Samba Puro Em 2006 E a gente ia no ensaio Na Samba Puro E o dia que tinha ensaio Na Samba Puro Não tinha na realeza E o dia que tinha na realeza Não tinha na Samba Puro Porque o público Chega a ser o mesmo E era muito interessante Que a Samba Puro Emprestava o instrumental Para a realeza ensaiar Aí quando tinha ensaio Na Samba Puro O instrumental Subiu lá De volta Então é uma comunidade Que se ajuda bastante É parceria de verdade E lá como o ensaio É na rua Não tem uma quadra E é bem isso A encruzilhada do samba Porque bem na encruzilhada Eles fecham aquele espaço Fazem os ensaios Inclusive eu acho Que agora Não tem tido com tanta frequência Mas eu lembro de já ter feito shows Com o estado maior da Restinga lá Porque eles levavam escolas Para fazer E a comunidade saia para a rua Para assistir os shows Das escolas do grupo especial Lá dentro da comunidade Da Conceição